Riu de um jeito que é só seu Sem perceber, seu sorriso apareceu Nem vi mais nada Só me lembro que foi bom Você aqui, perto de mim, assim Nem vi mais nada Só me lembro que foi bom Seu corpo todo volatil, oh meu Você falou A sala toda amudeceu Quando te beijei Você é correspo Você aqui, tão perto de mim Me faz lembrar O tempo todo que perdi Nem vi mais nada Só me lembro que foi bom Você aqui, perto de mim, assim Nem vi mais nada Só me lembro que foi bom Seu corpo todo volatil, oh meu Nem vi mais nada Só me lembro que foi bom Você aqui, perto de mim, assim Não vi mais nada O que mais dá? Só me lembro do que foi todo Seu corpo todo, toda de uma vez O que mais dá? Só me lembro do que foi todo Seu corpo todo, toda de uma vez O que mais dá? Só me lembro do que foi todo Seu corpo todo, toda de uma vez O que mais dá? Só me lembro do que foi todo Seu corpo todo, toda de uma vez O que mais dá? Só me lembro do que foi todo Edna Cinturion Obrigado pela presença, meu amor Beleza? Ela está me procurando